Música Como agilizar a concessão do selo de orgânicos, a distribuição desses produtos e garantir que alimentos saudáveis cheguem à mesa da população mais carente. Os temas foram discutidos pela Comissão de Trabalho da LERJ e pela Frente Parlamentar em Defesa da Agroecologia nesta quinta-feira. Produtos agroecológicos são certificáveis? Mas a certificação é necessária? A reflexão foi feita pela coordenadora da Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro, que falou também sobre os mecanismos de controle para esses produtos e como as certificações alternativas podem ser uma saída mais viável para dar fluidez à comercialização das mercadorias. Muitas vezes, o agricultor não quer vender seu produto como orgânico devido às exigências para se obter os certificados. Outro tema destacado foi a garantia de mecanismos de vendas mais diretas. Acho que cabe aqui a gente tentar entender o quanto é importante a gente discutir essa questão da certificação, da presença de um selo ou não do produto agroecológico. Mas eu acho que a questão mais estratégica mesmo é a gente pensar na distribuição desse produto. Eu acho que é de como a gente faz com que esse produto, esse alimento, não é um produto, é um alimento, um alimento saudável, chegue na mesa das pessoas, com que a gente consiga transformar essa discussão na realidade da vida humana. Eu li recentemente um artigo que falava do racismo alimentar, do quanto a população mais pobre é excluída da alimentação saudável e o quanto é importante essa discussão. Eu queria chamar a atenção para três aprendizados principais. Primeiro, o reconhecimento da venda direta como uma condição especial em que quem produz é o responsável direto pela garantia no próprio contato com o consumidor. Segundo, o entendimento de que na venda indireta a confiança na qualidade do produto precisa passar por uma cadeia de transmissão. A confiança precisa percorrer um caminho que vai do produtor até o consumidor. E terceiro, a garantia, não dá para a gente fugir disso, precisa ser baseada em definições claras e bem compartilhadas sobre o que está sendo garantido. O secretário estadual de Agricultura falou sobre a complexa questão das certificações e sobre os programas do governo que têm ajudado a melhorar o dia a dia do agricultor fluminense. Colocar a secretaria à disposição, onde a gente tem rodado junto com a Ematéria e com a PESAGRO, alguns programas. Acho que o principal deles é o Agrofundo, que financia o pequeno produtor com até 100 mil reais, juros de 2% ao ano. É o programa Estradas Agro RJ, que é o programa que melhora as estradas vicinais do nosso estado. Talvez seja aí uma das grandes demandas da agricultura, porque com as estradas, e aí quando eu falo estradas aquelas, a gente cuida das que não tem pavimentação e que são ligadas à agricultura. Presidente da Comissão de Trabalho, a deputada Mônica Francisco, falou sobre a importância de se discutir o tema para tentar criar políticas públicas que fomentem e incentivem o trabalho dos produtores. Potencializar a produção agrícola é fundamental para trazer segurança alimentar à população que vem sofrendo com o desemprego e com o aumento da fome. Uma nova audiência deve acontecer para ouvir agricultores e técnicos sobre os desafios das certificações. Teve como encaminhamento uma reunião na Secretaria de Estado de Agricultura, Pesca e Pecuária, uma plenária para a oitiva, ou seja, uma escutativa dos movimentos de agroecologia, de produção de produtos orgânicos de forma agroecológica, com técnicos e técnicas do serviço público, de diversas instituições, bem como uma metodologia para que essa certificação aconteça de acordo com as premissas obtidas a partir dessas discussões mais ampliadas e que possa, de fato, fortalecer a comercialização, a compra direta, a efetivação da política pública do Estado de agroecologia, de acesso nutricional a todas as pessoas, garantindo segurança alimentar e nutricional do nosso Estado.